Servidores públicos homens, podem ou não receber licença maternidade? Essa resposta veio do Supremo Tribunal Federal em 2022, já com trânsito em julgado, no tema 1182. E lá ficou definido que eles podem receber sim, caso eles tenham uma família monoparental, ou seja, apenas o servidor seja responsável pela criança. Isso pode acontecer em casos de adoção, por exemplo, mas também em casos de falecimento da mãe. Nesses casos, é garantido ao servidor o recebimento do salário maternidade e ele deve fazer o requerimento junto ao órgão que está vinculado. Caso seja negado, é possível requerer também judicialmente. Lembrando que essa tese, firmada pelo Supremo Tribunal Federal, ela foi em repercussão geral, então ela vincula todos os tribunais. O foco aqui, principal, é provar que a família tem a estrutura monoparental, ou seja, este servidor é o responsável pela criança. Todo o fundamento dessa garantia é com relação à proteção da criança, que o seu único provedor, aquele único cuidador, para que ele fique disponível neste momento de ingresso da criança na família. E lembrando, no caso da adoção, isso pode acontecer em diversas idades. E lembrando, no caso da criança, isso pode acontecer em diversas idades. E lembrando, no caso da criança, isso pode acontecer em diversas idades. E lembrando, no caso da criança, isso pode acontecer em diversas idades.